Música Agora então vou falar pra vocês sobre os benefícios do programa de treinamento físico, funcional, personalizado, quando é sistema de treino. O praticante do programa de treino, ele obtém os seguintes benefícios. Emagrecimento, aumento da massa muscular, estética corporal, correção postural e prevenção ou reabilitação de alguma lesão muscular. E ele é direcionado para iniciantes, intermediários e avançados. E pessoas de todas as idades, crianças, adultos e idosos. Então é um programa de treinamento que pode ser praticado por qualquer pessoa. Todos irão adquirir os benefícios de saúde principalmente. Então você está convidado a fazer uma aula experimental gratuita e conhecer esse programa de treinamento personalizado. Por outro lado, ele é direcionado também para os colegas profissionais da área da saúde, como educadores físicos, fisioterapeutas e mestres de artes marciais. E esse programa, ele é uma franquia, ele pode ser introduzido na sua academia ou inaugurado de uma forma enrolada, se for uma sala, um estúdio ou uma clínica. E é uma novidade na área do treinamento físico, funcional, personalizado. Ele foi criado em 2005, no início do treinamento funcional no Brasil. E já contamos com 15 anos de experiência nessa modalidade. Já treinamos centenas de pessoas, todas com resultados muito significativos. Acompanhem os nossos canal no YouTube e redes sociais. Confiram os treinamentos e os depoimentos dos praticantes e dos professores Master Trainers. E nos próximos vídeos mostraremos a parte teórica e prática desse programa de treinamento. Te vejo lá!